A noite desse sábado, dia 22, foi de festa e homenagens em Coromandel. A cidade elegeu a rainha e as princesas da 11ª Expo Coró, a tradicional exposição agropecuária que acontece em julho. O evento, que não era realizado desde 2014, teve um momento especial de lembrança a Marielle Borges, a última rainha eleita que faleceu em um acidente em 2021. A jovem Júlia Raíssa foi a escolhida pela maioria dos votos do Corpo de Jurados, composto por 11 pessoas de Coromandel e outras cidades da região. Ela recebeu a faixa e a coroa das mãos de Josiele Faria, irmã de Marielle, em um gesto de carinho e respeito. Júlia conversou com a Gerais FM e disse que estava muito feliz e honrada por representar a cidade na Expo Coró. Assim, é um nervoso, né? Desde o início, quando a gente recebe o convite, a gente já fica meio ansiosa, com medo de como vai ser do resultado. E pra mim foi uma honra fazer parte de um evento que está voltando agora, que sempre foi uma tradição na nossa cidade, principalmente pela coroação da irmã da Marielle. me emocionou bastante e eu sempre quis, desde pequena, representar o rodeio. É o meu sonho. Entrar em um rodeio é o meu sonho. Então, pra mim, é muito significativo. É um sonho de criança e Deus sempre esteve comigo. E foi Ele que trouxe esse resultado, eu tenho certeza. As outras duas candidatas que completaram o trio foram Vitória Marra, como primeira princesa, e Ana Luíza Costa, como segunda princesa. A organizadora do evento, Arielle Silva, falou da importância da retomada do baile da rainha para a exposição. Eu não tenho palavras para descrever a honra que é fazer isso. O baile da rainha é um evento tradicional na nossa expocoró, que já está na 41ª edição. E, por motivos diversos, ele deixou de ser realizado desde o ano de 2014. Quando eu recebi o convite de participar da organização esse ano, eu fiquei extremamente honrada, porque eu acredito que resgatar as tradições da cidade é um dever de todos nós, na verdade. A 41ª Expocoró será realizada entre os dias 26 e 30 de julho no Parque de Exposições Antônio Daguer. A programação inclui shows musicais, rodeios e exposições de animais e produtos agrícolas. A expectativa é de que o evento movimente a economia local e atraia visitantes de toda a região. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti